Bom dia, meu nome é Carla Baeta, sou do ateliê Liluca Artes e hoje a gente vai apresentar para vocês um dos produtos do projeto Natal Liluca, que é uma guirlanda natalina, porque eu acho que é uma peça muito versátil, que você pode utilizar em outras datas comemorativas durante o ano e também para decorar quartos de bebê, enfim, e eu acho que é uma peça bem vendável, bem usável, e a gente pode desenvolver a criatividade em cima da decoração dela, tá? A gente vai precisar, inicialmente, de dois moldes de coração, certo? Pode pegar na internet, pode desenhar, um menor e outro maior, tá? Não precisa ser necessariamente no mesmo formato, enfim, mas desde que seja um menor e um maior. A diferença de um para o outro é mais ou menos de dois centímetros, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um tecido, no caso eu tô pegando um tecido natalino, tá? A gente vai pegar esse tecido, vai dobrar para ficar duplo, certo? Vamos colocar o coração no tecido, vamos pegar uma caneta, eu peguei uma caneta fantasminha, que ela apaga com ferro, mas não precisa ser necessariamente essa caneta, pode ser uma outra caneta qualquer, desde que seja uma caneta clarinha, e vai riscar em volta desse molde. Feito isso, nós vamos para a máquina de costura e vamos costurar exatamente em cima do risco. Depois de costurado, nós recortamos esse coração com a margenzinha de costura de meio centímetro, mais ou menos, tá? E ele vai terminar assim, certo? Isso aqui já tá desvirado. Em um dos lados eu fiz uma abertura para poder desvirar e desvirei esse coração. Agora a gente vai precisar de uma fibra, eu utilizo a fibra siliconizada antialérgica e a gente vai encher esse coração para deixar ele bem cheinho, certo? Pela abertura que a gente desvirou. Então a gente vai colocando. Se você tiver um enchedor de boneca, você pode utilizar, mas como a abertura é suficiente, cabe um dedo, a gente pode ir colocando com o dedo. O enchedor de boneca é esse instrumento aqui, tá? Você pode colocar e ir fazendo assim, mas como eu falei, a abertura é bem suficiente, né? E você pode ir ajeitando com o próprio dedo, tá? Assim, tem muita gente que deixa assim a peça. Eu acho que fica muito pouco cheia, fica parecendo as dobrinhas do tecido e eu não acho legal. Eu gosto do coraçãozinho bem cheio mesmo, tá? Acho que fica mais bonito, mais bem acabado. Inclusive, na hora da montagem da guirlanda, vocês vão ver que vai ser mais fácil quando ele estiver cheinho, tá? Então, vamos lá. E você vai enchendo e vai empurrando para as extremidades, para poder tirar essas dobrinhas que o tecido dá por conta das curvas do coração, ó. Você vai tentando deixar com que ele fique o mais retinho aqui possível, certo? Sem essas curvinhas estarem tão dobradas. Agora, só mais um pouquinho no centro, para o que a gente colocou nas pontas não vir para baixo, certo? E o coração vai ficar assim. Perceba que está bem menos dobrado do que estava daquela primeira vez que eu mostrei. Depois disso aqui, a gente vai precisar de uma linha, eu utilizo essa linha aqui, tá? Que é a linha poliamida. Ela é uma linha extremamente resistente, você não consegue cortar ela assim de jeito nenhum, tá? Eu acho que é mais segura para trabalhar com esse tipo de artesanato. Então, você vai utilizar essa linha numa agulha normal, sem se preocupar muito com o acabamento, porque isso não vai aparecer, certo? Você vai apenas fechar essa abertura que a gente utilizou para desvirar e para encher o coração. Assim mesmo, com pontos largos, não precisa ser um ponto muito pequenininho, não precisa ser ponto invisível, invisível, porque essa parte aqui do coração não vai aparecer. Então, para essa guirlanda, a gente vai precisar, ao todo, de seis corações grandes e cinco corações pequenos, certo? Então, a gente já tem aqui pronto para adiantar, para não ficar um vídeo muito longo, os seis corações grandes. Interessante dizer o seguinte, que vocês estão vendo que são tecidos diferentes, né? A ideia dessa guirlanda foi inspirada numa tradição antiga, nossa, nordestina, que é a arte do fuxico. O fuxico nada mais é do que uma forma muito inteligente, criativa e bonita de se aproveitar retalhos. E tem N peças feitas com fuxicos, todas elas muito valorizadas. E pensando nisso, e a gente que trabalha com artesanato sempre sobra tecido, eu criei, então, essa guirlanda aproveitando os tecidos. Para a gente poder fazer essa primeira parte, a gente vai costurar um coração no outro. E eu utilizo esse cordão aqui, que é um cordão de algodão, certo? Ele é bem resistente, mas ele não tem nenhum tipo de cola, nada assim. Ele é mais difícil da gente encontrar, tá? Para comprar aqui em Natal. Mas na falta dele, também dá para utilizar o cordão encerado, que tem de várias cores, né? Esse aqui é marrom. Ele é um pouco mais fino, né? Dá para ver, perceber. Mas ele também é bem resistente, também dá certo, tá? Esse cordãozinho de algodão eu acho legal, porque inclusive remete a uma questão mais rústica, assim, né? Mais para o que eu estou querendo de visual final dessa guirlanda. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma agulha, uma agulha maior, que você tem em casa. Vai passar ele, certo? E vai fazer o seguinte, mais ou menos aqui, nessa ponta do coração, a gente imagina mais ou menos o meio e fura de cima, da frente do coração, para baixo, certo? Vai sair do outro lado. E aí a gente vai intercalando cores, né? Botei um verde, vou colocar um vermelho agora. E aí eu pego o contrário, pego de baixo para cima. O que que eu quero no final? É isso aqui, ó. Para vocês terem uma visão melhor. É isso aqui. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou dar dois nozinhos para segurar. Não precisa ser muito apertado, certo? Nessa distância está bem. E aqui eu dou um laço, só para já uma decoração da guirlanda. Deixo um lacinho pronto e corto o que sobe. E vou fazer isso em todos os outros corações, tá? No mesmo canto, ó. Ponta do coração, mais ou menos o meio, fura de cima para baixo. E o próximo, o contrário. De baixo para cima. E a gente vai fazer um círculo com isso. Gente, essas agulhas mais maiores, assim, elas são mais grossas e são bem pontudinhas. Então, cuidado nessa hora de passar a agulha para não furar o dedo, porque dói, viu? E aí, terminando aqui, o que que vai acontecer? A gente vai ficar com uma banderolazinha de coração, né? Uma... A gente vai ficar com os seis corações, ó. Certo? Os seis corações todos costurados com essa linha. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um círculo. Só que o círculo que a gente vai fazer é com a ponta do coração para dentro. A gente vai fazer isso aqui. Essa é a primeira base da guirlanda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai unir esses dois corações. Tá? Do mesmo jeito. Pega o coração, o primeiro coração, de cima para baixo. Pega o segundo coração, de baixo para cima. E vai juntar aqui. No mesmo processo do nozinho e do lacinho. Segura para não ficar frouxo, para ficar bem apertadinho aqui. Para realmente ficar um... Um círculo, né? Um coração. Tá? E vamos dar o lacinho aqui. Pronto. Essa aqui é a primeira base da guirlanda. A gente vai fazer a mesma coisa com os outros corações. Lembra que eu comentei que são seis corações grandes e cinco corações pequenos. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os corações maiores. A gente vai fazer com os menores. Certo? Vamos lá. É bom que aí vocês decoram o passo a passo e fica mais fácil. Certo? Ó lá. De cima para baixo. De baixo para cima. E amar. Gente, cuidado para deixar essa parte aqui, esse lado que não está no carretel, com linha suficiente para poder dar o lacinho, tá? E assim, o lacinho também é opcional. Se você não quiser, você pode deixar só o nozinho. Certo? Não tem problema não. É como eu falei, isso vai dar aquela atividade de cada um. Fazer do melhor jeito, do jeito que mais lhe agrada, né? Esses tecidos, quanto mais colorido nas cores que você, do tema que você está fazendo, se for Natal, verde e vermelho, verde com dourado, dourado com vermelho, né? Enfim, se for fazer algum quartinho de criança, pode fazer os corações nas cores da decoração, certo? Da criança. Então, assim, a gente consegue aproveitar todos os retalhos que geralmente sobram, né? No meu caso, eu trabalho com bonecas de pano e bichinhos. Ui! E bichinhos em Microsoft. Então, assim, dá para fazer com Microsoft também, dá para fazer com malha também, tá? Dá para fazer com outros tipos de tecido também, certo? E aí você pode, como eu falei, é bem versátil, é uma guirlanda que você pode usar para várias coisas, tá? Esses aqui foram sobrinhas dos Papais Noéis, né? Que eu andei fazendo e roupinha de boneco de neve, essas coisas aqui do Natal. E sobraram esses retalhos e aí eu estou aproveitando para, aproveitei para fazer algumas guirlandas e resolvi passar para vocês. Mais uma vez, ó, ficou um, uma banderolazinha, né, de coração e a gente vai juntar. Só que a gente não vai juntar assim, ó, tá certo? A gente vai juntar com a pontinha do coração para dentro, tá? Então, de novo, de cima para baixo, de baixo para cima. Aí, o que que acontece agora? A gente tem dois círculos de corações, certo? O maior e o menor. Então, a gente vai deixar o círculo maior na mesa, vai pegar o círculo menor e vai posicionar sobre o maior. E aí, assim, é questão de gosto, de escolha. No caso, eu sempre tento fazer com que o vermelho encontre com o verde e o verde com o vermelho, ó. Certo? Aqui, no caso, assim, por exemplo, ó. Aqui tem vermelho, aqui tem vermelho, mas é xadrez, tem branco. Aqui tem o mais clarinho, aí tem o vermelho, tem o verde, né? Aqui no verde tem o vermelho, aqui no vermelho tem o verde, enfim. Eu gosto de desencontrar as cores para ficar bem colorido, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colar essa parte nessa. Para isso, eu utilizo dois alfinetões. Enfim, isso aí é fácil de encontrar, hein? O Angel Marinho tem, ó, eles são assim. Mas se não tiver, pode ser agulha grande também. Se não tiver, pode ser alfinete pequeno também, não tem problema. É que esses aqui me facilitam o trabalho. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem melhor. Tá? Então, você coloca de cima para baixo, desde que pegue o círculo de cima e o círculo de baixo. Em dois cantos, em dois pontos apenas. Só para que ele não saia do local, certo? E aí, a nossa famosa amiga cola quente, certo? Você vem levantando aqui um pouquinho, ó, e colocando a cola e apertando e segura. Olha, o segredo da cola quente para colar é segurar. Se você só coloca e encosta, ela não vai colar direito. Ainda mais na nossa cidade, que é extremamente quente e a cola demora a secar. Então, você tem que dar essa seguradazinha. E aí, você vai rodando a guirlanda, levantando o coração e colocando a cola e segurando. Certo? Isso você vai fazer em toda a volta. Aonde você tem que ver, aonde o coração de cima encosta no coração de baixo e colocar a cola. Tá? Não precisa ser em todos os locais, todas as partes do coração, não. Só onde o coração de cima encosta no coração de baixo. Esse verde, por exemplo, essa parte aqui, ó, tem coração embaixo. Então, eu vou levantar, jogar um pouco de cola e colocar. Nessa parte aqui, ó, ah, importante, aqui tem um alfinete. Se eu levantar e colocar a cola aqui, vai colar o alfinete junto. Então, na hora que eu vou colar, eu tiro ele, coloco em outro lugar. E aí, sim, eu levanto, coloco a cola quente e seguro. Levanto, coloco a cola quente e seguro. Certo? E a gente vai fazer isso em toda a volta da guirlanda. Uma coisa importante. Tem muita gente que diz assim, ah, mas só essa cola nessas pontas vai segurar? Porque guirlanda é pra ficar de pendurada na porta, no quarto, em algum lugar. Essa cola quente não solta depois? É assim, gente. Esse é o terceiro ano que eu faço guirlandas assim, utilizando cola quente. E nunca aconteceu de soltar. O macete é só esse, certo? É você colocar a cola e segurar. Esses fiozinhos de cola que aparecem, na hora que a gente puxa a cola quente, a gente coloca e puxa a cola, aí vem o fio, né, de cola. Não tira agora, tá? Espera um pouquinho, quando ela estiver totalmente seca, aí você puxa o fio. É melhor, fica um acabamento melhor, não vai estragar a sua peça de forma alguma. Se você puxar com ele ainda molhado, pode ser que venha o excesso de cola que tá embaixo do coração. E aí, sim, aí vai estragar tudo. Ok? Ó, a gente já tá dando a volta aqui. Chegamos nesse coração, de novo, tira o alfinete, coloca no outro e segue. Um lado e do outro, tá? Ó, esse fiozinho aqui, tá vendo que tem um fiozinho aqui? Eu não vou puxar agora. Já pode tirar os alfinetões. Segura mais um pouquinho pra garantir a colagem. E a nossa guirlanda, ó, tá vendo como não cai? Está praticamente pronta. Agora é a decoração a parte mais gostosa, né? É a gente conseguir começar a enfeitar ela. Então, assim, você pode colocar tudo que vier na sua cabeça, certo? De acordo com o tema que você estiver fazendo, né? Você vai colocando as decorações. No caso da guirlanda natalina, tá? Eu gosto sempre de utilizar lacinhos, certo? Já deixei preparado aqui os lacinhos pra facilitar. Aí, vamos lá. Eu escolhi essas duas cores. Verde e vermelho, porque são as cores natalinas, né? Mas, mais uma vez, se for pra uma decoração num quarto de criança. Se for, por exemplo, pra Páscoa, né? Aí você pode usar azul, rosa, enfim, amarelinho. As cores que for do quarto do bebê. Mas aqui, como é natalina, a gente vai utilizar essas duas cores, certo? Essas aqui são fitinhas de voal, certo? Você compra no rolo e sai dando os lacinhos. Certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, com seis lacinhos vermelhos. Nós temos seis corações grandes e cinco corações pequenos. Então, esses lacinhos vermelhos, eu vou colar nessa parte maior. E como é que eu faço isso? Ó. No nozinho do laço, eu vou passar um pingo de cola quente, tá vendo? E essa cola quente, eu vou colocar em cima do lacinho que a gente fez, ó. Certo? Vou colocar aqui e deixa aqui um tempinho também, na mesma forma, pressionando. Certo? Cuidado pra não queimar o dedo. E tá aí, tá colado. Vou fazer isso na volta de toda a guirlanda. Os seis lacinhos. O nozinho desse laço aqui, tenta colocar em cima do nozinho desse laço da montagem da guirlanda, porque facilita a colagem, certo? Ó. Um pouquinho de cola quente, colando em cima. Olha só como ela já tá ficando, né, mais, mais decorada, mais, mais arrumadinha, certo? Esse aqui ficou muito grande, eu vou cortar. Pronto. Embaixo já está pronto. Em cima, eu vou colocar os lacinhos verdinhos, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei os vermelhos. Passa um pouquinho de cola e coloca aqui em cima. E o nosso último lacinho verde, pra completar essa parte de cima da guirlanda. Olha só. Só assim ela já estaria, né, bem decorada, bem bonitinha, né? Acontece que eu gosto de deixar ela mais enfeitadinha ainda, porque afinal de contas é Natal. Esses botõezinhos aqui, ó, certo? São os botõezinhos que a gente chama de botão infantil, né? Ele tem essa partezinha aqui atrás, que geralmente a pessoa costura. Para a guirlanda, a gente não vai costurar. A gente vai cortar isso aqui e vai colar. Então, ó, passa a cola aqui, exatamente onde a gente cortou, certo? E vai colar em cima do lacinho vermelho. No caso, que eu botei um botãozinho verde. Certo? De todos, ó. Pega o botãozinho, corta esse negocinho. É de plástico, gente. Tem que ter uma tesoura só pra isso, tá? Não faz com a sua tesoura de tecido, não, que vai deixar ela cega. Pega uma tesoura só pra isso. E vai colando, ó. Corta. Você pode utilizar também, se preferir, aqueles alicates de... Pra bijuteria, sabe? Pra cortar esse negocinho. Mas assim, não é... Não é duro, não. É de plástico, mas é um plástico molinho. Então, é fácil de cortar com a tesoura. E aqui a gente finalizou a primeira parte da guirlanda. Para essa aqui de cima, para a segunda roda, eu achei que ficava bonitinho um botãozinho vermelho pra fazer o contraste. Então, eu escolhi esses... Essas estrelinhas. Eu mostrei já da primeira vez, mas pra vocês verem melhor. Certo? Do mesmo jeito, tem a partezinha, né? De costurar do botão. A gente vai cortar. E agora, a nossa guirlanda tá quase pronta. O que é que falta pra ela? Terminar de secar, pra gente tirar, então, os fiozinhos que eu falei de cola, que você estiver vendo. Ó, aqui já dá pra tirar o fiozinho. Você faz a limpeza. Gente, não deixa a cola quente aparecendo, não, que é muito feio, tá? Você espera a guirlanda secar e sai. Faz uma limpeza nela, assim como eu tô fazendo aqui, ó. Certo? Essa parte de baixo tá mais seca, né? Então, já dá pra tirar, ó. Certo? Aí, você vai puxando, assim. Não deixa esses fios de cola, não. Certo? Não deixa, não. Bom, só que assim, do jeito que ela tá aqui, ela tá bonita, tá pronta, mas como é que a gente vai de pendurar, né? Não tem como. Não tem por onde de pendurar ela, né? Então, o que é que a gente vai fazer? O mesmo fiozinho que você utilizar pra juntar os corações, pra costurar os corações, se for o cordão de algodão, vai fazer com ele, se for o cordão encerado, vai fazer com ele, tá? Você vai fazer com o mesmo fio que você utilizou pra costurar aqui o coração. Você vai passar de novo numa agulha grande, certo? Vai passar de novo numa agulha grande. Você vira a guirlanda assim pra vocês, certo? E vê qual é o lado que vocês acham que tá mais... Que parece que ser mais o início da guirlanda. Eu acho, por exemplo, que pode ser aqui, tá? Esses dois corações. Eu quero ela de pé assim, de pendurada assim. Certo? Então, eu vou pegar aqui atrás. Não passei aqui pra juntar os corações? Um pouquinho mais pra baixo, eu vou furar. Ó, tá vendo aqui? Vou passar a agulha assim, ó. Eu entrei no verde e depois entrei no branco, certo? E vou passar esse fio aqui. Certo? Fazendo isso... Vou ver mais ou menos qual é a altura que eu quero aqui do meu... Do meu cordão pra de pendurar, certo? E vou cortar o excesso. E aqui... Virar assim pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Tá? Eu vou dar aquele nó... Pegar as duas pontas do cordão, ó. Tá vendo? E passar por dentro. As duas pontas. Dá pra ver? E aqui eu vou puxar. Então, ele ficou um nozinho assim. Tá certo? Eu deixo isso aqui. Corto aqui o excesso. E aqui atrás, gente, eu vou puxar esse fiozinho até que esse nozinho encoste aqui nesse coração. Tá certo? E vou deixar assim. Porque quando você lhe pendurar, ela vai ficar só sem nó nenhum. Tá certo? Aí, vamos lá. Qual é a outra coisa que você pode fazer pra que sua guirlanda fique mais bem acabada ainda? Nessa parte de trás, onde aparece as costuras, ó. Você pode vir com retalhos do tecido que você utilizou. Mais uma vez, né? Pedacinhos de retalhos. Vocês podem vir com pedacinhos assim, certo? Cortados. 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 É... Uma largura de mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. Certo? Colocar aqui em cima. Medir. Você corta. E aí, você faz isso, ó. Você passa um fiozinho de cola em cima da costura. E coloca o retalhozinho. É bom porque vai segurar, assegurar que essa costura não solte. Certo? Você bota. Tá? E corta. Do tamanho que você quer. Mais uma vez, ó. Passa o fiozinho de cola. E passa o tecido. Certo? Vai fazer isso em toda ela. Ok? E aqui está a nossa guirlanda natalina. Tá? Eu vou afastar aqui porque eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Essa é pra gente decorar nossa casa no Natal. Gente, olha o que eu fiz de Páscoa. Pra agora a nossa... Nessa época, né? Do ano. Olha o que eu fiz de Páscoa. Tá vendo? É a mesma guirlanda. Os corações do mesmo jeito. Só que em vez de lacinho vermelho com botão, eu coloquei uma fitinha de cetim rosinha e azul. Tá? E aqui fiz um coelhinho, uma cabecinha de coelho e colei aqui no centro. Tá certo? Então, veja que é o mesmo tamanho, ó. Tá certo? É o mesmo jeito de fazer. Da mesma forma. Só que esse fiozinho dessa daqui eu não deixei aparecendo. Eu dei um nó e cortei. Tá? Então, aqui tá dois modelos de guirlanda. E vocês podem fazer N outros modelos. Pra decorar quarto de criança, pra os temas natalinos. Certo? Pode fazer uma guirlanda junina também. Já pensou? Com retalho, com chita. Como fica linda? Pra decorar o arraiar. Tá? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pela atenção. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.